Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A Câmara Municipal de Marília realiza na noite de hoje Sessão Solene em homenagem ao Dia da Mulher. Para dar início à Sessão Solene, convido a excelentíssima primeira secretária, a vereadora professora Daniela, para assumir a presidência e dirigir os trabalhos desta noite. Boa noite a todos. Solicito a todos que, por gentileza, fiquem em pé. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Podem sentar-se. Em nome da Câmara Municipal de Marília, damos as boas-vindas a todos que comparecem à Câmara para homenagear as mulheres. Em Sessão Solene, convocada pelo edital de convocação de número 34 de 2022, atendendo solicitação da vereadora Vânia Ramos, através do requerimento de número 49 de 2022, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Neste momento, convidamos para participar da mesa as seguintes autoridades. Cícero Carlos da Silva, ex-vereador e atual vice-prefeito, neste ato representando o prefeito municipal Daniel Alonso. Vânia Lombardi, secretária municipal de assistência e desenvolvimento social, neste ato representando o Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres. Cristina Toshie Macedo Kuabara, diretora técnica de saúde, neste ato representando a doutora Paloma Aparecida Libânio Nunes, do HC Famema. Rita Andréia Sartori Zafredi, secretária adjunta da Secretaria de Direitos Humanos e também membro do Conselho Municipal dos Direitos Humanos, neste ato representando o doutor Wilson Damasceno, secretário municipal de direitos humanos. Silvana Moreira Bateagliotti, diretora sindical e secretária da Mulher do Istian, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Marília e Região. Marta Aparecida Amâncio, conhecida como Cidinha, conselheira tutelar. Valéria de Oliveira Munhoz, evangelista, diretora do Projeto Semear. Ivan Evangelista, presidente do CONTUR e membro da Comissão Organizadora dos Registros Históricos. E doutor Carlos Roberto Gonçalves, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da OAB Marília. Registramos a presença dos vereadores Júnior Moraes, Danilo da Saúde, Eduardo Nascimento, doutor Hélio Ajeca, vereador Ivan Negão, Luiz Eduardo Nardi, Marcos Custódio, da vereadora professora Daniela e da vereadora Vânia Ramos. Registramos a presença também das esposas Telma Cristina Custódio, esposa do vereador Marcos Custódio e da Laiane Caroline Nascimento, esposa do vereador Ivan Negão, que também veio acompanhada das filhas Karen, Rebeca, Lara e dos netos. Muito obrigada pela presença. Registramos e agradecemos a presença das nossas homenageadas. Adriana Tonholli, Benedita da Silva, Camila Rodrigues da Silva, Célia Batista de Melo Jorge, Célia Ribeiro, Daniele Avelar dos Santos, Ilma Maria Aires de Lucena, Jerusa Roberta Cardoso, Sandra Cristina de Souza Farias, Sandra Mara Luiz Ribeiro, Silvia Helena Vivian de Almeida Perão e Tami Regina Gripa. Neste momento eu passo a palavra à excelentíssima primeira secretária, a vereadora professora Daniela. Convido a todos para que neste momento, em pé, cantemos o hino nacional, cujo poema é de Joaquim Osório Duque Estrada e a música de Francisco Manuel da Silva. Convido a todos para que neste momento, em pé, cantemos o hino nacional, cujo poema é de Brilho no céu da pátria nesse instante, se o peor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, com a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Oh, pátria, mãe, toda a terra, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um maio fílico, de amor e de esperança a terra desce, se em teu formoso céu, risonho e líquido, a imagem do cruzeiro resplandece. Música Música Deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do sapro, Música 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 Neste momento, convido a vereadora Vânia Ramos, em nome da Câmara Municipal de Marília, que faça saudação às nossas homenageadas nesta noite. Boa noite, quero desejar uma ótima noite, agradecer a presença dessa cerimônia na Câmara Municipal de Marília, promovendo a homenagem a todas as mulheres da nossa cidade. Obrigada pela presença, o vice-prefeito Cícero, a secretária Vânia Lombardi, Cidinha do Conselho Tutelar, advogado do meu amigo, doutor Carlos, a Cris, obrigada pela presença, Cris, a nossa amiga dos direitos humanos, representando o secretário Damasceno, e os demais sintam-se abraçados. A vereadora Daniela, hoje, prescidindo a sessão, boa noite, vereadora, ficou honrada em saber que na Câmara temos duas mulheres, isso é uma honra para a gente. Todos sabem que a nossa cidade de Marília, tem um nome inspirado numa mulher, que dá vida real, que se chamava Maria, Maria Dorateia, mas que entrou para a história do Brasil como Marília, a amada de Edicel. Um dos inconfidentes que, ao lado de Tiradentes, lutou pela liberdade, o poeta Tomás Antônio de Gonzaga. Através do seu livro, Marília de Edicel escreveu poemas para a sua amada, e seu amor atravessou gerações. Por amor que Marília, a nossa cidade, através do seu poder legislativo, reconhece, na solenidade dessa noite, o relevante papel das mulheres, papel que inclui muitas funções, incluindo papel de mãe, vó, esposa, conselheira, amiga. A sensibilidade feminina é a única de transformar, reenchendo de força e determinação. Quantas mulheres, ao se verem sozinhas, abandonadas pelos companheiros, ou qualquer outra circunstância, agarram a vida com duas mãos, e parte para a luta, assume o comando da família, o sustento dos seus filhos. Sei muito bem como é isso. Pois, eu estou aqui hoje graças à minha mãe. a minha mãe, ela cuidou dos quatro filhos sozinha, e ela me ensinou a ter caráter, ética, e lutar pelos meus ideais. A minha mãe, Irassema, eu tenho orgulho. Ela sozinha cuidou dos quatro filhos, sem olhar para trás. Ela viu a dificuldade, força, e a esperança. Eu cansei de ver a minha mãe esforçando para cuidar de nós. Trabalhou, estudou, numa jornada árdua, jornada enfrentada com muito amor, pois cada suor derramado por ela foi para suprir as necessidades dos seus filhos, para colocar a comida na mesa, e segurar a proteção do lar, porque ela era sozinha. Mesmo de toda dificuldade, trabalhou como empregada doméstica a troco de um prato de comida, porque ela não tinha para onde ir, nós não tínhamos um teto. Mas ela olhou essa dificuldade com força, sem olhar para trás. Ela viu a oportunidade de estudar, se formou, e hoje ela é aposentada. 37 anos de casa na Santa Casa. E foi da Santa Casa que ela tirou sustento para os seus filhos. Foi da Santa Casa que ela conseguiu uma casa própria e hoje ela é o que é pelo esforço dela. O esforço da minha mãe não for em vão, como não são esforços de todas as mulheres do Brasil. em março de 1911, comemorou o seu primeiro dia da mulher em alusão às trabalhadoras que enfrentaram a sua própria vida, que acontecia um de grande ambiente de um trabalho, os esforços daqueles trabalhadoras que lantamentavelmente acabaram perdendo a sua vida ao protestar por maiores salários, melhores condições de emprego, não foram os perdidos. O Dia Internacional da Mulher é celebrado sempre em 8 de março. Hoje é 25 de novembro. É o dia de conscientização contra a violência doméstica. Infelizmente, a violência doméstica é todos os dias. Mulheres sendo violentadas, e ninguém mais esse tempo de sofrer calado. Muitas delas sofrem calado. Acabou ou não acabou? Para alguma, sim. Precisa acabar. Temos uma rede de proteção que, quando acionada, evita piores dores. Contudo, antes que caso extremo de agressões ou coisa pior aconteça, nós, enquanto sociedade, precisamos cultivar a não-violência, a paz, a cooperação, conciliar, respeito com dignidade e proteção, empoderamento feminino em todos os seus aspectos. Podemos dizer que, nos últimos anos, estamos conquistando o poder de escolha, ganhando mais espaço e direito. Não é possível que a atitude machista e agressiva prevaleça. De algumas décadas para cá, temos visto muitas transformações nessa trajetória. Avançamos. A mulher passou a ser prioridade nas políticas públicas e políticas sociais. Fomos tendo prioridade em sobre nossas decisões. Tudo isso sem deixar a nossa família e os nossos filhos enfrentando dupla ou tripla jornada de trabalho, cuidando dos filhos, da casa e do esposo. Aqui, volto a reiterar que, quando era criança, eu via minha mãe se esdobrava em mil para amparar a sua família. Formada por quatro filhos, era pai e mãe e, ao mesmo tempo, com tantas mães que existem em Marília, minha mãe foi que lutou, cuidou dos filhos, trabalhou sol a sol e ainda encontrou disposição para estudar e conseguiu seu diploma, o tão sonhado diploma. Conseguiu o melhor emprego e, assim, proporcionou aos seus filhos uma qualidade de vida. Por isso, eu reconheço, ela foi guerreira e, se eu estou onde estou hoje, graças à minha mãe. Hoje, nós temos tantas mães que passam ou que venham passado por isso. Quantas mulheres hoje têm autonomia sobre as suas decisões. Nós, mulheres, escrevemos nossa história da nossa vida. Nós, mulheres, não podemos se vitimilizar nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas, nós tiramos força para ir à luta. Nós tiramos força para conquistar nossos espaços. Nós não podemos ver a dificuldade e olhar e falar, não, eu não vou conseguir. Você vai conseguir. Nós conseguimos. Muitas mulheres não sabem a força que ela tem, mas ela tem muita força. Ela, se ela olhar aquele ponto e falar, eu vou chegar lá, realmente ela chega. O não para ela é o sim. O não encoraja o obstáculo para ela vencer. o obstáculo faz aquele obstáculo ser um nada para ela, porque ela olha aquele obstáculo como a vitória, que ela vai chegar aonde ela quer chegar. então nós não podemos ignorar as nossas bondades, simplesmente deixando de lado os nossos sonhos. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora que a TV Câmara vai mostrar de alguns relatos de história de mulheres. acompanhe. A mulher, realmente, hoje a gente vê que as empresas entendem essa valorização da mulher, a mulher toma frente. Eu sou responsável pelo RH aqui da Cacau Foods, então estou à frente de 160 funcionários, então realmente a mulher ela faz a diferença. A mulher ela consegue dar conta de tudo, então mais de 90% da Danila hoje é formada por mulheres e a gente consegue dar conta de tudo. Então se você for no setor comercial a gente vai entender um pouquinho do financeiro, se você for falar com as mulheres do financeiro elas vão entender um pouquinho do comercial, a logística é a mesma coisa, então a gente é mais ligada em tudo, então em qualquer lugar que você for conversar a gente saiba um pouquinho de cada setor dentro da empresa. Hoje eu sou gerente de logística aqui na empresa e coordeno 13, totalizando 15 homens, né? Então pra mim foi um desafio muito grande porque era uma mulher, né? Indo pra um setor onde tinham homens, porém eu fui muito bem recebida, hoje a gente trabalha como equipe aqui dentro. A gente tem um trabalho fora daqui também, né? Como mulher realmente, trabalhar em casa, se dedicar em casa, a gente se dedica aqui e se dedica em casa também. A gente no dia a dia tem que conciliar o emprego, né? E a casa, os filhos, né? Mas assim, eu vejo que hoje eu com 32 anos, eu vejo o quanto foi bom ter lutado, nunca bebê vestido. Sou mãe de gêmeas, né? A Lária Manu tem 11 anos, então imagina, né? O dia todo aqui, mas depois tem o segundo turno, né? Que aí a gente faz o papel de mãe. Mas isso que nos motiva, né? Estar aqui. Realmente a gente saber que tem, né? Pessoas lá fora, uma família nos aguardando, né? No final do dia. Então isso me motiva. Eu acho que a gente nunca pode parar, né? A gente tem que sempre focar no objetivo e seguir ele. A gente vai encontrar dificuldades, barreiras, mas porém a gente sempre tem que ser forte, levar essa questão da mulher sempre mostrar que a gente também pode crescer, né? Que a gente pode hoje em dia não ter uma diferença, porque somos capazes de tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, mulheres, vamos pra cima, que nós somos guerreiras, nós somos de fibra, nós não podemos, eu contei um pouquinho da história pra vocês da minha mãe, pra vocês verem, a superação. Então nós não podemos olhar dificuldade como obstáculo, jamais, mas olhar como força, como vida de vencer e conquistar os nossos espaços. Por isso, nessa data de solene homenagem às mulheres, digo no Poder Legislativo o nosso muito obrigado, nossa gratidão a todas as mulheres. Quero agradecer à TV Câmara pela homenagem, e muito obrigado e Deus abençoe vocês. vereadora Vânia, parabéns por nos representar nesta noite, nessa sessão tão bela. Meus cumprimentos pelas palavras. convido, passaremos agora a entrega dos diplomas comemorativos da Câmara Municipal de Marília em homenagem a todas as mulheres. Convido a senhora Adriana Tonholli para que se dirija ao centro do nosso plenário. Adriana Tonholli nasceu em Marília. De família pioneira, seu bisavô, Hector Tonholli, nos anos 30, foi responsável por edificá-la em seus mais belos cartões postais. Igreja Matriz São Bento, Santa Casa, Primeiro Grupo e Complexo Brasalécio. É prima da autora do hino Amarília Zelinda Tonholli Galati Moneta. Seu orgulho pela família e amor pela cidade se intensifica através dos seus mais de 20 anos de trabalho voluntário. Quando Rotariana realizou projetos sociais nas mais diversas áreas, elaborou o Guia Rosa para enfrentamento do câncer de mama, trabalhou com grupos de apoio, pedagoga pela Unesp, advogada especialista pela Univem, professora e empresária no ramo de apoio profissional e educação à distância, coordenadora do Centro Municipal de Referência da Mulher e do Conselho dos Direitos da Mulher de Marília. Foi professora concursada no município por cinco anos e hoje também é apresentadora de um podcast que promove a emancipação feminina. Neste momento, convido o vereador Júnior Moraes juntamente com a vereadora Vânia Ramos para entrega de um diploma comemorativo à senhora Adriana Tonholli. Vânia Ramos Amém. Convido agora a senhora Benedita da Silva para que se dirija ao centro do nosso plenário. Benedita da Silva nasceu em 1955 e é mariliense. Aposentada, trabalhou como empregada doméstica e é uma verdadeira matriarca, mãe de seis filhos, netos e bisnetos. Um de seus filhos é o vereador Ivan Negão, que cumpre seu primeiro mandato no legislativo. Dona Benedita da Silva é exemplo de resistência, amor e resiliência. É conselheira e amiga. Seu maior legado é ter educado seus filhos, netos e bisnetos e entregue à sociedade grandes cidadãos. E por sua bela trajetória, faz jus a ser homenageada em vida. Convido o filho e também o vereador Ivan Negão, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para entrega de diploma comemorativa a senhora Benedita da Silva. Convido o filho e também o vereador Ivan Negão, que cumpre seus filhos, netos e bisnetos e bisnetos e bisnetos e bisnetos. Obrigado. Convido a senhora Camila Rodrigues da Silva para que se dirija ao centro do plenário. Camila Rodrigues da Silva nasceu em São Paulo e adotou Marília como cidade do seu coração. É filha de Francisca Rodrigues de Souza e Silva e de Manuel Cândido da Silva. É doutora em ciências sociais e professora da rede estadual paulista. Desde bem jovem, já se engajou em projetos sociais, associando-se ao Rotaract Marília Pioneiro, trabalhando como voluntária por mais de 14 anos. Hoje é membro do Rotary Club Conecta e do Conselho Municipal de Educação. É coordenadora de gestão pedagógica da José Ambrósio dos Santos, integrante do coletivo de Mulheres Marília, integrante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Marília, pesquisadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos de Gênero da Unesp de Marília, desenvolve pesquisas de combate à violência contra as mulheres e atua também como técnica social nas políticas de habitação da empresa Daura. Convido neste momento o vereador Danilo da Saúde, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para a entrega de um diploma comemorativo à senhora Camila Rodrigues da Silva. Aplausos Convido a senhora Célia Batista de Melo Jorge para que se dirija ao centro do nosso plenário. Célia Batista de Melo Jorge tem 52 anos e nasceu em Ocau Sul. É graduada em Ciências Sociais pela Unesp e pós-graduada em História e Cultura Afro e Gestão Pública Contemporânea. Entre 2003 a 2010, ministrou aulas de Sociologia, História e Geografia junto à Diretoria Regional de Ensino. Atualmente é diretora técnica substituta do Núcleo de Avaliação e Supervisão da Diretoria Regional de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo. É instrutora para a formação das ações do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único, representante estadual no Conselho Antidrogas de Marília, integrante dos Comitês de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Também é voluntária em projetos sociais. Convido o vereador Luiz Eduardo Nardi, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para a entrega de um diploma comemorativo à senhora Célia Batista de Melo Jorge. Aplausos. Aplausos. Convido a senhora Célia Ribeiro para que se dirija ao centro do nosso plenário. Célia Ribeiro nasceu em Garça e é jornalista profissional desde 1981. Começou sua trajetória no extinto jornal Correio de Marília. Nos anos 90, começou a trabalhar na comunicação corporativa, quando atuou em grandes empresas e instituições, como a Fundação Doutora Amaral Carvalho de Jaú. Atuou também no Programa de Prevenção e Detecção Precoce do Câncer de Mama e no projeto de criação do Centro de Estudos e Pesquisas do Cauim. Em 2010, Célia Ribeiro foi pioneira ao criar uma coluna em um jornal impresso e um blog sobre sustentabilidade ambiental e responsabilidade social. Atualmente, ela responde pela assessoria de comunicação da Maternidade Gota de Leite. Trabalha ainda para o Grupo Calcular, para a franquia Porter Group e é professora de oratória. Convido o vereador Luiz Eduardo Nardi, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para a entrega de um diploma comemorativo à senhora Célia Ribeiro. Legenda Adriana Zanotto Convido neste momento a senhora Daniela Avelar dos Santos para que se dirija ao centro do nosso plenário. Daniela Avelar dos Santos é formada em Administração de Empresas e começou na vida profissional aos 18 anos, como balconista em uma padaria. Depois de formada, trabalhou na área financeira por 10 anos. E nesse período, fez técnico em Contabilidade e MBA em Controladoria e Finanças. Em 2021, começou a trabalhar como analista financeira na Elo Ambiental. Começou a cursar Ciências Contábeis. E esse ano, assumiu o gerenciamento de logística da empresa. Hoje, aos 32 anos, Daniela tem muita gratidão por sua trajetória de vida. Convido o vereador Ivan Negão, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para a entrega de um diploma comemorativo à senhora Daniela Avelar dos Santos. Convido o vereador Vânia Ramos, Convido a senhora Ilma Maria Aires de Lucena para que se dirija ao centro do nosso plenário. Ilma Maria Aires de Lucena nasceu em 1969 no Rio Grande do Norte. Veio para São Paulo muito nova com sua família e aqui encontrou seu marido Cláudio, com quem tem dois filhos. Não teve oportunidade de se formar em uma faculdade, mas realizou diversos cursos profissionalizantes durante sua jornada no empreendimento Foto Uma Hora, com seu marido e também sócio. Juntos, conseguiram superar as dificuldades com a transição do serviço analógico para o digital dentro do ramo fotográfico. Já tiveram cinco lojas ativas e hoje possuem um enorme estúdio fotográfico. Também participa ativamente da Associação Comercial e Industrial de Marília e foi coautora no livro Mulheres que Empoderam Mulheres. Convido o vereador Hélio Ajeca para que, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para entrega de um diploma comemorativo à senhora Ilma Maria Aires de Lucena. Convido a senhora Ilma Maria Aires de Lucena. A senhora Jerusa Roberto Cardoso, para que se dirija ao centro do nosso plenário. Jerusa Roberta Cardoso nasceu em São Paulo, mas desde 1986 mora em Marília, tem 44 anos e a mãe de dois filhos. É formada em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração Hoteleira. Foi docente na área de Hotelaria e Turismo de 2002 a 2015. Recentemente se formou em Direito e irá pleitear a carteira da OAB no próximo ano para atuar na área civil e previdenciária. Atualmente é assistente administrativo responsável da OAB e CAASP na cidade de Marília. Convido o vereador Marcos Custódio, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para entrega de um diploma comemorativo à senhora Jerusa Roberto Cardoso. Atualmente é assistente administrativo responsável da OAB e CAASP na cidade de Marília. Convido neste momento a senhora Sandra Cristina de Souza Farias para que se dirija ao centro do nosso plenário. Sandra Cristina de Souza Farias nasceu em 1968. Casada, é mãe de quatro filhos. Trabalha como voluntária na Associação de Moradores Nova Marília. Faz parte do Conselho Municipal de Segurança Alimentar. Há oito anos é coordenadora do Grupo de Teatro Paixão de Cristo na paróquia Santa Rita de Cássia, que frequenta e participa há mais de 15 anos. Esse grupo é reconhecido em Marília e região e faz parte do calendário municipal. É também coordenadora de Ocesana do Grupo de Casais do Bom Pastor. Atualmente atua no projeto Marmitas Solidárias e atende cerca de 150 famílias e moradores em situação de rua. Convido o vereador Eduardo Nascimento, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para a entrega de um diploma comemorativo à senhora Sandra Cristina de Souza Farias. Obrigado. 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 Convido a senhora Sandra Mara Luiz Ribeiro para que se dirija ao centro do nosso plenário. Sandra Mara Luiz Ribeiro tem 43 anos, é casada e mãe de três filhos. Mora há 36 anos no mesmo bairro. Começou atuando na comunidade em 2008, levando no Hospital da Unimar Cartinhas das Crianças para uma festa de Natal com a ajuda da Flávia e amigos. Depois começou a servir café da manhã aos domingos e contava histórias. Conheceu o Breno, que já tinha uma ONG, que fez uma doação de livros e jogos. E ali surgiu uma união de trabalho e caridade. Há cinco anos, Sandra também ajuda pessoas em vulnerabilidade e faz parte de um grupo de mães chamado Dasme. Convido o vereador Luiz Eduardo Nardi, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para a entrega de um diploma comemorativo à senhora Sandra Mara Luiz Ribeiro. Convido o vereador Luiz Eduardo Nardi, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, Convido a senhora Silvia Helena Vivian de Almeida Perão para que se dirija ao centro do nosso plenário. Silvia Helena Vivian de Almeida Perão é formada em administração e tem especialização com licenciatura em logística e especialização em docência para educação profissional. Administradora de empresa com ênfase na logística integrada e visão sistêmica nas áreas empresariais, construiu carreira em empresa de grande porte. Atuou também como docente e coordenadora da área de administração e negócios do SENAC e atualmente é diretora do núcleo de acolhimento da Associação Canábica Maria Flora. Convido o vereador Danilo da Saúde, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para a entrega de um diploma comemorativo à senhora Silvia Helena Vivian de Almeida Perão. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com Convido a senhora Tami Regina Gripa para que se dirija ao centro do nosso plenário. Tami Regina Gripa nasceu em 1963 em São Bernardo do Campo, cidade onde morou até os 30 anos e se formou em geografia. Em Marília, trabalhou 28 anos como professora em escolas estaduais. Como católica, ela foi coordenadora do grupo de jovens da renovação carismática. Em 2003, começou com os trabalhos sociais. E em 2007, nasceu o amor de mãe, que é uma potência apoiada em sua mãe Marluce e em sua irmã Cristina. A entidade atende 300 crianças e adolescentes, com vários projetos culturais, esportivos, educacionais e assistenciais. Convido o vereador Júnior Moraes, juntamente com a vereadora Vânia Ramos, para a entrega de um diploma comemorativo à senhora Tami Regina Gripa. Aplausos. Esta presidência também gostaria de dar os parabéns a todas vocês, representando toda a nossa cidade. Aproveitar também, dar os parabéns e homenagear que está aqui a capitão Aline Camargo, comandante da primeira companhia do 9º Batalhão da Polícia Militar. Em nome de todas as policiais femininas, a nossa homenagem desta Câmara Municipal, capitã Aline. Dando prosseguimento à nossa sessão, passo a palavra à senhora Vânia Lombardi, secretária municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, neste ato representando todas as mulheres homenageadas que têm a tribuna à sua disposição. Boa noite a todos e a todas, cada mulherão, né? Nossa, que responsabilidade. Quero cumprimentar o nosso vice-prefeito, Cícero. Boa noite, que está representando aqui o nosso prefeito Daniel. A nossa querida vereadora Daniela, hoje como presidente, na figura de quem eu quero cumprimentar o nosso presidente Marcos Rezende. Quero cumprimentar os vereadores presentes, na pessoa da vereadora Vânia. E cumprimentar a todas as homenageadas e o Conselho da Mulher, na pessoa da Camila Rodrigues da Silva. Quero cumprimentar a todos os presentes e as pessoas que estão nos assistindo em casa e pelas redes sociais. Parabéns à Câmara e à vereadora Vânia pela iniciativa de solenizar a data de hoje, que é de extrema importância, criada para mobilizar e educar sobre a luta pela erradicação da violência de gênero e dos direitos das mulheres. Ainda há muito o que fazer no mundo e no Brasil, onde cerca de 17 milhões de mulheres sofrem algum tipo de violência e que a maioria dessas é preta e pobre. É imprescindível termos essa data no nosso calendário, no calendário de nossa cidade e mostrar que nos importamos. Sabemos que em uma em cada quatro mulheres sofre ou sofreu algum tipo de violência e que metade dessas agressões ocorrem dentro de casa. Em Marília não é diferente. Pelo sistema Orion, temos aqui a capitã Aline, nós tivemos em 2020 146 boletins de ocorrência de violência, em 2021 304 e em 2022 já temos 196. E sabemos, né capitã, que esses registros são uma pequena parcela das mulheres só que denunciam. Então, eles não são fiéis à nossa realidade da violência. A gente sabe que hoje é um dia festivo, né? Então, eu poderia ficar aqui falando sobre violência, sobre preconceito, sobre violência política, sobre a dificuldade que as mulheres têm quando entram na política, quando estão em cargos em grandes empresas, como muitas das mulheres aqui. Mas a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso. Em 2017, ao assumir a secretaria, nós percebemos os números gritantes e levamos ao prefeito Daniel a necessidade urgente de um olhar do município para políticas públicas voltadas para as mulheres. Em 2018, começamos a criar a sala convida, uma pequena sala de atendimento e encaminhamento. Eu escrevi uma carta aqui à mão, gente. Que atendeu cerca de 400 mulheres em dois anos, encaminhando para a saúde, justiça, inclusão produtiva e inserção social. Havia necessidade de uma pessoa com experiência histórica de luta a favor das mulheres. Então, foi convidada a doutora Adriana Tonholli, que atua desde então como nossa coordenadora, buscando parcerias, convênios e aprimorando cada vez mais os nossos serviços. A sala convida tornou-se pequena diante da demanda e também dos projetos executados. E, mais uma vez, contando com o olhar do nosso prefeito e do nosso presidente da Câmara, Marcos Rezende, através de uma lei, foi criado o Centro de Referência da Mulher, 100% custeado pelo município e que conta com uma excelente estrutura para atendimento das mulheres e população de gênero feminino. Temos convênios com vários parceiros, empresas, universidades, Instituto Avon, justiceiras, voluntárias que fazem atendimento psicológico, encaminhamos para a rede pública e privada, inclusive estamos iniciando um projeto de atendimento ao agressor. O atendimento ao agressor, ele quebra o ciclo de violência. Existem estatísticas de que 90% dos agressores que são atendidos não reincide na violência. Com tantos projetos... Ah, nós temos também um projeto que está iniciando agora de prevenção da gravidez precoce e prevenção da violência no namoro. Com tantos projetos, entendemos ser impossível fazermos política pública para as mulheres sem termos um conselho de mulheres forte e atuante. Nas gestões anteriores, não havia nenhum apoio e o conselho estava desativado. Então, após muita luta, conciliação e apoio, foi uma briga boa, nós conseguimos democraticamente fazer a eleição desse conselho. Em 16 de junho do ano passado, finalmente tomamos posse. Ter o conselho forte e representativo muda o olhar dos gestores e da sociedade como um todo. A sede do conselho hoje é dentro do centro de referência das mulheres, o que propicia eficiência e assertividade. Por ser tão heterogêneo e com mulheres tão diferentes, com histórias diferentes e atuação diferentes, tornou-se um conselho extremamente atuante, com reuniões muito produtivas, visitas, campanhas, voluntariados e muitos outros projetos que vêm fazendo a diferença em nossa cidade. Para mim, como gestora dessa pasta, é impossível fazer qualquer projeto para as mulheres sem estar alinhada com o conselho. E gostaria, nesse momento, de fazer um pedido muito especial a essa casa, que sempre que for legislar políticas públicas para mulheres, que ouçam o conselho. Eu poderia falar... Eu poderia, como eu já disse, falar por horas sobre os projetos do conselho, os projetos das mulheres, os projetos que tem no Brasil, públicos e privados. É um privilégio poder participar com conselheiras tão atuantes, eu não vou nominar todas, e preparadas e dedicadas. E essa homenagem de hoje, vereadora Vânia, é muito justa e merecida. E como mais uma homenagem para as mulheres de hoje, para todas as mulheres que estão aqui, todas as mulheres marilhenses, eu trago uma surpresa, uma notícia. No começo do ano, eu e o prefeito Daniel estivemos em São Paulo e brigamos muito para trazer o convênio da Casa da Mulher Paulista. Na época, era o governador Dória e a gente conseguiu. E ontem chegou o convênio, nós assinamos e nós já vamos começar a executar. Era uma surpresa até para as meninas do conselho. O valor é de R$ 990 mil, sendo R$ 765 mil custeados pelo Estado de São Paulo. O município entrou com o terreno e a nossa casa nova vai ser aqui, atrás do Hospital da Mulher, ali próximo ao Tribunal de Contas, perto do Hospital Materno Infantil. É um projeto arquitetônico moderno, com inclusão digital, jardins, cujo serviço contará com uma sala para delegacia da mulher, auditório de conferência, sala de gastronomia, depósitos, banheiros, salas para atendimento psicológico, social e jurídico. Além do encaminhamento para empreendedorismo, trabalho e renda. E também vai capacitar servidoras municipais no projeto das justiceiras ou justiça de saia, das quais a gente já tem convênio. Eu quero encerrar dizendo que a gente é uma cidade privilegiada, por termos um conselho tão atuante e por termos mulheres que no seu dia a dia empoderam outras mulheres e pela integração entre o legislativo e o executivo que nos propicia a realização desses projetos. Sem isso não seria possível. Muito obrigada a todos e a todas. Aproveito aqui também para dar os nossos parabéns e as nossas homenagens, a secretária Vânia, pelo belo trabalho que desenvolve a frente da secretaria. Não só ela, mas toda a sua equipe. Neste momento, coloco a tribuna à disposição desta casa para o nosso vice-prefeito, Cícero Carlos da Silva, ex-vereador desta casa, atual vice-prefeito, neste ato representando o nosso prefeito municipal, senhor Daniel Alonso. Obrigado aí pelas palmas, mas que não seja para mim. Hoje é o dia de vocês. Hoje as palmas é todas para vocês. Eu quero cumprimentar a mesa, uma mesa bem formada, bastante mulheres, não é, Cris? Está bonita a mesa. Quero cumprimentar a vereadora, a professora Daniela, presidindo essa linda sessão. Não poderia ser diferente, eu acho que acalhou muito vossa excelência presidir essa sessão no dia de hoje. Então, meus cumprimentos. Cumprimento a secretária Vânia Lombardi, grande amiga, secretária, que vem desenvolvendo o seu papel importante nessa secretaria. E vossa senhoria já mencionou todas as políticas públicas importantíssimas para o nosso município e que há de vem e que possa vir mais ainda políticas para as nossas jovens, que futuramente serão mães. Então, já tem aí esse trabalho constante da secretaria, da assistência, sob sua responsabilidade, aos olhos do prefeito municipal, Daniel Alonso. Eu sou testemunha de vários trabalhos que vossa senhoria vem desenvolvendo na cidade, na periferia da cidade, onde estão os maiores problemas, não que no centro não há, a mulher está em todo, em toda a cidade. E a gente sabe que a violência, enquanto nós estamos aqui felizes nessa comemoração desse dia tão bonito, a gente sabe que nesse momento tem alguma mulher sendo agredida ou violentada, como nós possamos pensar, e que alguém no seu entorno possa ajudá-la. Eu quero cumprimentar a Cristina Toshia Macedo, diretora técnica da saúde, representando aqui a doutora Paloma Aparecida Libânio, representando também o HC Fameno. Prazer em revê-la, viu? Fazia tempo que eu não a via. Bom te ver. Cumprimentar a Rita Andréia Sartorio Zafredi, que é da secretária, adjunta da Secretaria de Direitos Humanos, e aqui representando o secretário, doutor Wilson Damasceno. Bom te ver, viu, Rita? Manda um abraço ao doutor Damasceno por esse importante trabalho que desenvolve também aos direitos humanos, que também é voltado também a essa importante sessão. Muito boa a sua presença. Cumprimentar Maria Aparecida Mâncio Ronjoia, mais carinhosamente a Cidinha, do Conselho Tutelar, grande amiga, muito cristã, participativa. Em seu nome, cumprimento todos os conselheiros que vêm fazendo um papel muito importante nessa área. E eu sei que é um trabalho árduo, mas que tem tido resultado na proteção das nossas crianças e também da família dessas crianças. Parabéns aí, viu? Leve nosso abraço. Cumprimentar o doutor Carlos Roberto Gonçalves, presidente da Comissão de Direito de Trânsito da UAB de Marília. Prazer em conhecê-lo. Seja bem-vindo também nessa sessão. Cumprimentar a Valéria de Oliveira Munhoz, evangelista, diretora do Projeto Semear. E parabenizar e cumprimentar pelo belo trabalho você, como mulher, executa nesse grande exemplo do Projeto Semear. Sou fã porque, através de vocês, chegou esse projeto em nosso bairro, na Santa Antonieta, pelo belo trabalho que hoje... A Carino que adotou, podemos dizer assim, né? Então, parabéns pelo trabalho. Cumprimentar o amigo Ivan Evangelista, presidente do Contor e membro da Comissão de Registros Históricos desta casa. Bom te ver. Importante trabalho que vossa senhoria desenvolve no Contor. é algo importante para a nossa cidade, que se destaca a nível de Brasil, todo o trabalho que o Contor vem desenvolvendo em nossa cidade, com o turismo que é desenvolvido em nossa cidade. Ainda mais depois que o Dino apareceu aí. Tem sido novidade aí. As crianças amam ver o Dino. Eu não sei se é verdade, mas diz que depois da meia-noite, se Dino sai andando aí pela cidade, depois retorna de manhã. Quero cumprimentar aqui, de forma muito especial, bom, cumprimentar, vou iniciar os vereadores, depois vou falar dos familiares. Cumprimentar o vereador Eduardo Nascimento, grande amigo, vou ser breve aqui, Eduardo. Já falo, já ouvi bastante, né? Cumprimentar o vereador Elia Jeca, cumprimentar o vereador Danilo da Saúde, vereador Marcos Tódio, vereador doutor Luiz Eduardo Nardi, vereador Júnior Moraes, cumprimentar o Ivan Negão, e cumprimentar a vereadora Vânia Ramos, autora desse requerimento. Eu tenho absoluta certeza, com a experiência de ter passado nessa casa, que foi uma votação unânime, prazerosa e feliz de todos os vereadores aprovar o vosso requerimento. Então, em tempo, no mesmo, nesse ano, com todas as dificuldades, acontecer essa tão importante sessão solene, nesse mês, sabemos que a data é 8 de março, né? Mas que, em tempo, nesse ano, traz aí essa linda homenagem pra essas guerreiras aqui presentes. Cumprimentar os familiares das homenageadas, né? Vibrantes, vi aí a grande torcida aí da Dona Benedita, que trouxe aí a galera inteira, colocaram uma faixa linda ali pra Dona Benedita, e eu percebi que as outras homenageadas ficaram muito felizes ao ver aí a atitude e a homenagem à Dona Benedita. Acho que foi a graça de hoje, dessa noite, né? Parabéns, viu? E por ser também mãe do vereador Ivan Negão, sempre tem uma surpresa aí, sempre ele tem uma... E hoje veio aí a mãe dele, né? E fica aí estendida a homenagem da Dona Benedita às mães dos demais vereadores dessa casa e àquelas que já não estiverem aqui e que já partiram e estão no céu, também sintam-se agraciadas pela homenagem dos seus filhos. Então, parabéns aí pela homenagem, viu, Ivan, da sua mãe. As homenageadas, todas que foram citadas aqui, a Adriana Toioli, a Dona Benedita, a Camila Rodrigues da Silva, a Célia Batista de Melo Jorge, a Celinha Ribeiro, que eu espero ainda fazer meu curso de oratória, que eu preciso melhorar bastante. A Celinha já viu o que eu preciso fazer. É mais uma lembrança, viu, Celinha, de você estar aí e que eu vou procurar fazer esse curso e melhorar. Cumprimentar aqui também a Daniela Avelar dos Santos, a Elisabeth Prima Berbel Lopes, a Ilma Maria Aires de Lucena, que eu tenho o prazer todos os anos de ver ela na Caminhada do Silêncio, com a família inteira e a gente vê o amor a Deus, o amor a Jesus, essa família cristã que caminha junto. No tempo que eu conheço, conheço muitas pessoas da família dela e admiro muito. Cumprimentar também a Jerusa, Roberto Cardoso, a Sandra Cristina de Souza, essa grande amiga também, uma grande liderança da Zona Sul, que se destaca, vem desenvolvendo um papel aí na pandemia muito importante, porque a gente sabe da fome, a gente sabe tudo o que gerou, com tudo o que vem acontecendo nos últimos anos, e agora também pós-pandemia a situação persiste e até o aumento da fome. Então, parabéns pelo gesto que vocês realizam naquela comunidade, que tem sido algo importante para as demais comunidades. Quero cumprimentar a Sandra Mara Luiz Ibeiro, também pelo grande trabalho como liderança, cumprimentar a Silvia Helena, viva de Almeida Perão, parabéns também pelo trabalho, cumprimentar essa menina incansável também, a Tami, que além de uma cristã, desenvolve um grande trabalho também na sua comunidade. me lembro muito de quando iniciou a luta da Tami, e hoje tem sido um destaque para a nossa cidade, um grande exemplo de trabalho para aquela comunidade, um exemplo para a nossa cidade. Então, parabéns, leve um abraço à sua mamãe, que também é uma guerreira, uma lutadora também daquela comunidade. Bem, cumprimentar aí a capitã Aline, que está presente aqui, como mulher, policial, representando toda a corporação aqui, leve um abraço aí ao tenente-coronel Nonato, e também às demais policiais femininas, que também merecem as homenagens. E parabéns a vocês, não vou aqui estender, porque as políticas públicas já foram ditas, o ponto alto da homenagem, as palavras pela vereadora Vânia Ramos, já foi de tocar no coração de cada um, partindo da sua história, o exemplo da sua família, a sua mãe, eu acho que todas as mães aqui sentem assim, porque o dom de ser mãe, além de ser mulher, cada uma tem uma história de vida, de superação, em todos os sentidos da palavra, aquela que passa momentos difíceis, aquela que deixa um exemplo de passar momentos até no interior da sua família, de promover ou fundar alguma entidade voltada a isso, é sinal que ela passou por momentos difíceis também. Então, vocês, mulheres, eu tenho dito assim em alguns momentos, o dom de ser mãe, e vocês, além de ser mãe, que... mãe, aquela mulher que depois passa a ser mãe, é um ser que dá a vida pelo filho, ela tira o coração dela, dela, para dar para o filho. O pai, ele apoia, o pai, ele ama também, mas ele, se ele puder conseguir o coração para dar, ele vai atrás de um coração, mas a mãe dá o dela. Então, vocês, mulheres, têm uma grande força para nós, homens, porque se não fossem vocês, nós estaríamos aqui também. Então, vocês têm um dom dos princípios do nosso Jesus Cristo, de Deus em nossa vida, a gente carrega, e vocês como mulheres, lideranças que são, também têm esse espírito do amor, quando vocês se destacam, vem conseguindo aos poucos, eu acho que desde o início do mundo, não seria fácil para as mulheres, não seria fácil. Eu estou assistindo uma série aí do Netflix, Maria Madalena, poxa vida, que luta que aquela mulher vem passando, e é um grande exemplo dali, de Maria, Maria Madalena, o que ela passou, foi julgada, e Jesus não deixou que condenassem. Ali nascia a luta de uma mulher, liderança, que vem para outros campos também, profissionais, desde que nasce, o chão de fábrica, quanto que essas mulheres não sofreram, até hoje, nessas grandes indústrias, normalmente, o trabalho mais árduo, é pelo dom da mulher, o capricho que tem, esses trabalhos difíceis, de empresa, de produção, pode ver que são mais mulheres do que homens. Mas hoje, a alegria de ver vocês, poderia estar aqui, centenas, milhares de lideranças aqui, se fosse para cada vereador indicar, 20 mulheres, liderança e marília, teria. Então, vocês representam todas essas mulheres. Estou vendo aqui a dona Doracy, que é uma grande mulher também, líder. Então, fico o cumprimento para todas vocês, um abraço, e deixo um abraço aí do prefeito Daniel, que está em viagem, um abraço da dona Regina, Alonso, a sua esposa, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu acho que foi linda a homenagem de cada um, e que vocês, carregue no coraçãozinho de vocês, que vocês representam todas as mulheres, da nossa cidade, e por que não dizer do nosso Estado e do nosso Brasil. Amém? Um grande abraço. Obrigado. Eu não poderia dar prosseguimento a nossa sessão, se eu aqui não cumprimentasse e agradecesse a presença da esposa do vereador custódio, a Thelma. Seja sempre muito bem-vinda, Thelma, principalmente no dia de hoje. E também da esposa do vereador Ivan Negão, a Laiane. Seja sempre bem-vinda também, Laiane. Bom, agora eu solicito a todos para cantarmos em pé o hino Amarilha, cuja música é de autoria de Jorge Galatti e a letra é de Zelinda Tonholli Galatti Moneta. Tchau. 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 a realização da sessão solene em homenagem às mulheres. Falar aqui, vereadora Vânia, que eu também me sinto honrada, principalmente em presidir essa sessão. Aproveito novamente para lhe parabenizar pela iniciativa em homenagem a todas as mulheres, parabenizar aqui todas as homenageadas que têm a responsabilidade na noite de hoje de representar todas as mulheres da cidade de Marília. Os meus parabéns. Nesta noite, o Poder Legislativo mariliense, representado por todos os seus vereadores, sente-se honrado em receber as personalidades femininas e homenageá-las, em nome de toda a população mariliense. O Dia Internacional da Mulher é uma data simbólica e o Dia da Não à Violência contra a Mulher, também datas que ensejam tanto uma comemoração como uma reflexão sobre a condição feminina na sociedade atual. Cabe a cada um de nós, pessoas de bem, dar sua contribuição no sentido de ampliar cada vez mais a participação da mulher nos mais diversos setores de atividade. E não apenas isso, mas também combater todo tipo de violência ou discriminação contra a mulher. O objetivo desta data é tentar diminuir e, quem sabe, um dia estipar o preconceito e a desvalorização ainda impostos à mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem em muitos locais com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta história. O Legislativo Mariliense marca mais uma vez sua firme atuação social ao realizar, na noite de hoje, esta bela solenidade, uma merecida homenagem às mulheres. Parabéns a todas por suas trajetórias de vida, pelo trabalho que realizam, por tudo quanto fazem de mais admirável diariamente. Parabéns e muito obrigada a todas vocês. Quero também aqui, de pronto, parabenizar todas as mulheres que trabalham nesta Câmara Municipal da cidade de Marília e pelo belo trabalho que desenvolve, em especial você, Carla, por ser tão querida a nossa diretora do Legislativo. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a presença e a colaboração de todos, declaro encerrada esta linda sessão solene em homenagem a vocês, mulheres da cidade de Marília. Aplausos 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 Aplausos